O que houve? O que houve? O que houve? Cláudia! Cáudia! 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 Cê viu o que fizeram comigo? O cara era um torcedor do Palmeiras Sabia que eu sou corinthiana Era isso, sabe que era pedra? Cáudia! Cáudia! Tava chorando lá dentro Cê chorou daqui com a caldetinha Que maravilha, né? É um meio quilo, que lindo né? Que maravilha Passinho dele Óbvio, óbvio Olha Houve uma cascata nessa jardim Nós vamos encerrar agora Com uma música que marcou nossas vidas É que eu tô no cinto aqui O que houve? mas eu tô dizendo você tá contado aqui oi... oi... oi, tudo bem? oi, oi, oi... 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 oi no colo inteiro que o Waldir te olhando se arrame para você lá vem ele batava para você agora eu não sei de hoje tem algum Waldir por aí não está tirando o peró? Ai meu Deus, ele nunca matou por mim. Porque é o seguinte, a gente pode até ficar um pouquinho menos jovem, mas o desejo é o mesmo, né? A gente só perde desejo e tudo morre. Mas eu sou muito enjoada. Eu também. Eu quero coisa boa. Tem que me dar as dúvidas todo dia. Ok. Eu também quero sonhar contigo por toda a vida, sonhar contigo, meu amor. Quem é quem irá me ver pensando em ti sobre ti? O que é que eu te amando? O que é que eu te amando? O que é que eu te amando? Essa tua é minha frente. O que é que eu te amando? 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 O que eu te amando? O que é que eu te amando? Acabou! Vamos lá! O Espírito do Senhor sempre te revestirá, segura na mão de Deus e morai. Jesus Cristo prometeu que jamais nos deixará, segura na mão de Deus e morai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá, segura na mão de Deus e morai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá, segura na mão de Deus e morai. Amém.